Vamos rever tudo o que aprendemos até agora e talvez isso ajude a entender melhor tudo isto. Depois, vamos fazer vários cálculos com números e acho que isso nos vai fazer ultrapassar todas as dúvidas. Em primeiro lugar, se estivermos a trabalhar com... Espera, deixem-me fazer aqui umas colunas. Se estivermos a trabalhar com... Vejamos, podemos chamar-lhe conceito. Conceito. Ou se estivermos a trabalhar com uma população, população, ou com uma amostra. O primeiro conceito estatístico de que falámos foi o de média aritmética, de tendência central. Aprendemos que essa é uma forma de medir a média ou a tendência central de um conjunto de dados. As outras formas de medida eram a mediana e a moda. No entanto, a média costuma aparecer com mais frequência. Particularmente quando falamos em variâncias e como faremos neste vídeo em desvio padrão. Já vimos que a média aritmética de uma população, representada pela letra grega μ, é igual à soma de todos os dados da população. Isto é um i. Vou escrevê-lo melhor, para que se perceba que é um i. Somamos todos os dados. Começamos pelo primeiro e vamos até ao enésimo. Assumindo que a população tem n dados. Por fim, dividimos pelo número total de dados. E isto é precisamente a média que já sabiam calcular, mesmo antes de estudar em estatística. Somamos todos os dados e dividimos pelo número de dados existentes. No caso de uma amostra, acontece o mesmo. Mas usamos uma terminologia ligeiramente diferente. A média de uma amostra... Vou usar uma cor diferente. Representamos-la com um x com um traço por cima. É igual à soma de todos os dados da amostra, de cada um dos xi da amostra. Contudo, assumimos que a amostra tem menos elementos do que a população toda. Começamos no primeiro e vamos até n minúsculo. Assumimos que o conjunto representado pelo n minúsculo é menor do que aquele que corresponde ao n maiúsculo. Se fossem iguais, estaríamos a calcular a média sobre toda a população. Então, dividimos pelo número de dados somados, que é n. Isso indica-nos a tendência central. Ou uma medida da tendência central. Mas, se quisermos saber se isto é um bom indicador da população ou da amostra, ou se quisermos saber, em geral, quão distantes estão os dados em relação à média, é aí que entra o conceito de variância. Vou escolher uma vez mais uma cor aleatória. Variância. Variância. No caso da população, a notação para variância será sigma ao quadrado. Isto significa variância. E isto é igual a... Pegamos em cada um dos dados, calculamos a diferença entre cada um deles e a média, e levamos ao quadrado, para obtermos essa diferença ao quadrado, e calculamos a média disto. Calculamos a média destas distâncias ao quadrado. Calculamos a soma de i igual a 1 até n, e dividimos por n. Isto é a variância. Variância de uma amostra. Isto é um pouco mais interessante. Falámos um pouco sobre isso no último vídeo. A ideia inerente ao cálculo da variância de uma amostra é estimar a variância de uma população. E para fazermos uma estimativa não enviesada, fazemos algo muito semelhante a isto, mas dividimos por n menos 1. Vou escrever isso. A variância de uma amostra, ou a variância não enviesada de uma amostra, por isso é que dividimos por n menos 1, denota-se por s ao quadrado. O que fazemos é calcular a diferença entre cada um dos dados da amostra e a média da amostra. Assumimos que não sabemos a média da população. Até podíamos saber. Se soubéssemos, não teríamos de fazer esta coisa não enviesada que vos vou mostrar no denominador. Mas quando só temos uma amostra, a única forma de estimar a média da população é através da média da amostra. Por isso, vamos assumir que só temos a média da amostra. E levamos ao quadrado e somamos de i igual a 1 a i igual a n, uma vez que temos n dados. E para que a estimativa seja não enviesada, dividimos por n menos 1. Já vos expliquei porque é que devemos dividir por n menos 1 em vez de dividirmos por n. Daqui a uns vídeos vou prová-lo. Vou talvez provar de forma experimental, através do Excel. E depois... Bom, isso não seria uma prova, mas já dá para ter uma ideia. Depois dou-vos uma prova mais formal. Mas, por agora, não se preocupem com isso. É provável que já tenham ouvido falar bastante do próximo conceito que vamos aprender, particularmente nas aulas. Os expressores costumam falar no desvio padrão de um teste. É uma das expressões mais usadas em estatística. Há muita gente, infelizmente, que a usa sem reconhecer o seu verdadeiro significado. Mas daqui a nada, já vamos ficar a saber tudo o que esse conceito envolve. Desvio padrão. Depois de sabermos a variância, é bastante fácil. É a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão de uma população representa-se através do sigma e é igual à raiz quadrada da variância. Já devem ter percebido porquê que representamos a variância com sigma ao quadrado. E é igual à raiz quadrada de tudo isto. É igual à raiz quadrada... Provavelmente vou ficar sem espaço. De tudo isto. É a soma... Não vou escrever os índices em baixo e em cima. Fica confuso. Xi menos mu ao quadrado. Tudo sobre n. Depois, se quisermos o desvio padrão de uma amostra... É interessante. Porque o desvio padrão de uma amostra que é igual à raiz quadrada da variância de uma amostra... Na verdade, não é uma estimativa não enviesada para isto. Bom, não quero alongar-me em pormenores técnicos neste momento. Mas isto representa uma boa estimativa para isto. O valor esperado disto será isto. No futuro, hei de falar mais sobre a noção de valores esperados. Mas aqui, o valor esperado disto não é igual a isto. No entanto, por agora não precisamos nos preocupar com isso. Porquê é que temos de falar de desvio padrão? Bom, por um lado, as unidades funcionam melhor com o desvio padrão. Imaginem que todos os dados eram medidos em metros. Imaginem que tirávamos as várias medidas de um comprimento. A variância será medida em metros quadrados. Teríamos metros menos metros. E elevámos tudo ao quadrado, obtendo um resultado em metros quadrados. É estranho dizermos que a dispersão média relativamente à média é em metros quadrados. Primeiro, ao calcularmos a raiz quadrada, obtemos um resultado em metros. Podemos dizer que o desvio padrão é x ou y metros. E vamos ver que, se representarmos os dados numa curva em forma de sino, se assumirmos que os dados têm a distribuição de uma curva em forma de sino, e isso dá-nos informações interessantes sobre a probabilidade de encontrar algo no intervalo de um ou dois desvios padrão da média. Mas não quero alongar muito em termos técnicos. Vamos fazer alguns cálculos. Vamos calcular... Suponhamos que temos os números 1, 2, 3, 8 e 7. Imaginemos que isto é uma população. Qual seria a média aritmética? Temos 1 mais 2 mais 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 8 é 14. 14 mais 7 é 21. Então, a média desta população... Somamos todos os dados e dá 21. E dividimos isso pelo número total de dados. 1, 2, 3, 4, 5. 21 a dividir por 5 dá 4,2. 4,2. Muito bem. Agora, vamos calcular a variância, assumindo que isto é uma população. A variância desta população é igual à soma dos quadrados das diferenças de cada um destes números relativamente a 4,2. Vou ter de usar a calculadora. Igual a 1 menos 4,2 ao quadrado, mais 2 menos 4,2 ao quadrado, mais 3 menos 4,2 ao quadrado, mais 8 menos 4,2 ao quadrado, mais 7 menos 4,2 ao quadrado. Tudo isto ficou engraçado. A dividir pelo número total de dados. A dividir por 5. Vou usar a calculadora. Muito bem. Cá está. Talvez seja melhor usar a calculadora gráfica. Deixem cá ver se consigo... Deixem ver se consigo... Se consigo... Cá está ela. Acho que é melhor usar a calculadora gráfica. Assim consigo ver o que estou a escrever. Vou apagar isto. Quero calcular... 1 menos 4,2 ao quadrado, mais... 2 menos 4,2 ao quadrado, mais... 3 menos 4,2 ao quadrado, mais 8 menos 4,2 ao quadrado. Estou a calcular a soma dos quadrados das distâncias em relação à média. Mais 7 menos 4,2 ao quadrado. Isto é a soma. A soma dá 38,8. E é o numerador. Isto fica igual a 38,8 a dividir por 5. Isto é a soma dos quadrados das distâncias. Cada um destes valores, para que consigam relacioná-los com a fórmula, é igual a xi menos a média ao quadrado. Se calcularmos a soma de todos... O numerador é a soma de xi menos a média ao quadrado. De i igual a 1 até n. Esta soma deu 38,8. Calculei assim. Somei cada um dos dados menos a média ao quadrado. E deu 38,8. E agora dividimos por n, que é 5. Este n aqui em cima também é igual a 5. 38,8 a dividir por 5 é... A dividir por 5... 7,76. 7,76. A variância é... Vou descer um pouco. A variância é igual a 7,76. Se isto fosse uma amostra de uma distribuição maior, se 1, 2, 3, 8 e 7 não constituíssem uma população, mas sim uma amostra de uma população maior, em vez de dividirmos por 5, dividiríamos por 4. E, nesse caso, a variância seria 38,8. Desculpem. 38,8 a dividir por n menos 1. Ou seja, a dividir por 4. Nesse caso, a variância da amostra seria 9,7. Se dividíssemos por n menos 1, em vez de ser por n. Mas não se preocupem com isto agora. Fiz só uma mudança no n. Mas depois de termos a variância, é muito fácil determinar o desvio padrão. Basta calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada de 7,76 é 2,78. 2,79 é o desvio padrão. Isto dá-nos uma ideia do afastamento médio dos números em relação à média aritmética, que era 4,2. E esse afastamento é-nos dado na unidade medida original. Bom, o tempo chegou ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo. Já agora, vamos determinar... Dissemos que, se isto fosse uma amostra, se aqueles números representassem uma amostra e não a população, a variância da amostra era 9,7. Nesse caso, o desvio padrão da amostra será a raiz quadrada de 9,7. Raiz quadrada de 9,7, que é 3,11. Espero que isto tenha ajudado a clarificar este tópico. Até agora, só tínhamos abordado isto usando os sigmas e isso. Quando o fazemos com números, vemos que não é assim tão difícil. Espero. Bom, vemo-nos no próximo vídeo.